O Narcisista Nunca Vai Melhorar. Olá amigos. Sejam todos bem-vindos para mais um conteúdo de extrema importância para você. Trata-se de uma circunstância muito curiosa envolvendo a pessoa narcisista, ou seja, de quando temos a impressão que o abusador se regenerou, se acalmou, até mesmo dando a impressão de que está agora dotado de alguma empatia. Resolvi fazer este conteúdo justamente para alertá-los sobre o grande perigo, pois, certamente vai estar escondido por detrás desta suposta melhora de espírito do narcisista, muita intenção de maldade e traição. Mas antes de prosseguir com o tema, peço a todos que deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe o conteúdo se você gostar. A você que está chegando agora neste espaço, faça também a sua inscrição. É bastante comum ouvir vítimas de narcisistas dizerem que, de repente o seu parceiro deu áreas de melhora, que está mais calmo, acolhedor e cheio de planos envolvendo ambos. Muitas vítimas acreditam cegamente que o narcisista encontrou a salvação, passando a não ser mais um abusador e sim que agora nasceu a possibilidade de uma nova vida. Que bom se tudo fosse verdade. Que ótimo se o narcisista ressurgisse das cinzas e estivesse disposto a recomeçar uma nova vida, trilhar um novo caminho com harmonia ao seu lado, promovendo a paz, bem-estar do casal e principalmente o amor. Mas a realidade quando envolver este aspecto do abusador, não será tão animador assim. É preciso se lembrar que o período do bombardeio de amor já ficou para trás. Esta suposta mudança quando acontecer com a pessoa narcisista vai ser dentro do período da desvalorização, porque isso acontece. Ocorre que na fase da desvalorização, o narcisista costumeiramente vai se ceder demais com algumas atitudes, com abusos muito mais visíveis. Vai causar muita confusão na relação e provavelmente chamar a atenção da vítima também de seus familiares. Na fase da desvalorização o narcisista exagera na dose de abusos e acaba se descuidando. O narcisista sabe que poderá correr, sério risco de ser descoberto. Diante desse risco será preciso fazer alguma coisa mágica, ou seja, tomar algumas providências para conter este risco. Resta ao narcisista se passar por bom samaritano, se mostrando amável, acolhedor e companheiro, mesmo que por um curto tempo, até a tempestade passar. Trata-se de uma estratégia para preparar abusos ainda piores que estarão por vir. Outro grande motivo para o narcisista se acalmar por uns dias vai estar ligado à triangulação. Talvez o narcisista está percebendo que alguma traição possa ser descoberta e trazer muito transtorno. Sabemos que narcisistas gostam de triangular e fazer a vítima saber disso, mas evitam dar nomes aos bois. Vão provocar você com insinuações de casos extraconjugais, mas querem que nomes nunca sejam revelados. Quando sentirem que esta descoberta está muito próxima, vai tentar encobrir-se utilizando da falsa generosidade para com a vítima. Vai demonstrar uma maior aproximação, mas tudo será de caso pensado e calculado. Não se engane. Quando o narcisista mostrar alguma generosidade, não será verdade. Simplesmente vai se utilizar deste artifício para desviar a atenção da vítima. Sem dúvidas alguma coisa pior está, a caminho. Este falso agrado é uma espécie de pequenos bombardeios de amor para que a vítima se sinta valorizada novamente, sendo tomada pelo conformismo e submissão. É comum fazer planos dos quais nunca propôs antes. Muitas promessas criando esperanças na vítima de que tudo mudou de verdade. Mas não mudou. Até piorou. Esta impressão de que o narcisista mudou para melhor enquanto está na nossa companhia é a mesma que teremos após sermos descartados. Quando o narcisista a vai estar idealizando com a nova vítima nas redes sociais, teremos a impressão de que agora o abusador de antes se transformou em uma outra pessoa. Narcisista fará de tudo para passar uma imagem positiva da nova relação, dando a impressão de que o problema estava em você. Um ser renovado agora, amoroso e exemplar, justamente por isso que não devemos deixar nos levar pelo impressionismo provocado por pessoas narcisistas. Jamais acreditar na possibilidade de mudança na vida deles. Eles não mudam, e quando mudam é para pior não tenha dúvidas. O grande problema e o maior causador de dúvidas nas pessoas é porque o narcisista vai se esconder atrás de uma capa de bondade para manipular e enganar. Portanto e se você, algum momento da convivência com pessoas narcisistas ou mesmo já estando distante deles, perceber algum gesto de bondade, não acredite. Não vá apostar na possibilidade de que este tipo de transtornado mental vá surpreender com atitudes nobres e louváveis. De narcisistas nada de bom podemos esperar. Eles tendem a piorar com o passar do tempo, pois são verdadeiros acumuladores de ódio, de rancor. Grande necessidade de vingança contra as pessoas, mesmo que para isso tenham que fingir amor e bondade. Narcisistas simplesmente fingem que melhoram para poder piorar daí por diante. Uma forma de deixar a vítima sem forças de reação. São maliciosos e tudo o que fazem é com a única intenção de prejudicar e atingir as pessoas com requintes ainda piores. Obrigado por assistir. Não se esqueça de fazer a sua inscrição. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o conteúdo e ajude na divulgação deste vídeo. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.